Pessoal, eu quero trazer uma outra informação também, a nossa equipe tá até se movimentando ali pra preparar uma tarja, mas a gente vai falar um pouco de eleições municipais e de uma situação que acabou de acontecer envolvendo também a campanha de Pablo Marçal, que disse ter identificado um homem armado antes de iniciar um ato no Tatuapé, que fica ali na Zona Leste de São Paulo. O candidato chegou a vestir um colete à prova de balas. A polícia militar foi acionada e um homem suspeito foi preso pra averiguação. Então, os candidatos estão agora em campanha por várias partes da cidade. Pablo Marçal cumpria essa agenda ali na Zona Leste, aqui da capital, ali no bairro de Tatuapé. Houve essa identificação de uma pessoa armada. Há até as imagens ali de Pablo Marçal vestindo um colete. Isso já acabou ganhando, inclusive, as próprias redes sociais. E vem esse cuidado agora do próprio candidato e de sua campanha diante da possibilidade de sofrer um atentado durante a campanha eleitoral.